Puxada pela alta do consumo, a produção de carnes de frango e suínos deve bater recorde no ano que vem. Assada na chapa a milanesa, com ou sem molho, o brasileiro come em média 45 quilos de carne de frango por ano. Das suínas são cerca de 20 quilos por pessoa. Elas são também as favoritas da Veridiana e dos clientes da marmitaria dela em Porto Alegre. De cinco dias da semana, três dias é frango. E depois também tem as alaminotas de frango, que sai bastante por ser uma carne leve, mas em conta também. A boa notícia para a Veridiana e para os consumidores é que há uma tendência de estabilidade no preço dessas carnes. Um dos fatores é a redução do preço do milho e do farelo de soja, base da alimentação dos animais. Além disso, os mercados interno e externo aquecidos estimulam o aumento da produção. No ano que vem, o país deve produzir mais carne suína e de frango, tanto para abastecer os consumidores aqui do Brasil, quanto para exportar para mais de 140 mercados em todo o mundo. As vendas externas de carne de frango devem crescer quase 2% em 2025. Já para a suína é projetado um aumento de quase 4%. E isso deve garantir mais postos de trabalho em um setor que gera aproximadamente 4 milhões de empregos diretos e indiretos. 500 mil apenas nas indústrias. Você traz junto aumento de emprego e mais do que isso, traz também o aspecto social dessas atividades, que é a distribuição de renda nessa cadeia do Brasil inteiro. Obrigado. Obrigado.